Hoje nós vamos fazer juntos esse belíssimo chaveiro em crochê, que é um panda em amigurumi. Espero que você goste da receita e bora lá para o passo a passo. Para começar, eu fiz essa alça bem simples aqui. Eu peguei um pedaço de fio de 15 cm e coloquei algumas bolinhas de miçanga. E esse entremeio você pode personalizar da forma que você preferir, tá bom? Então, você vai deixar uma sobrinha aí no início e no final deste pedaço de fio. Para começar, nós vamos fazer o anel mágico. E aqui na primeira carreira, nós vamos fazer sete pontos baixos. Vamos fechar o anel mágico. Para dar início à segunda carreira, irei fazer dois pontos baixos aqui no primeiro ponto. Marco o primeiro ponto que fiz. E esta segunda carreira será toda em aumento. Então, para cada ponto da base, nós vamos fazer dois pontos baixos. Para a terceira carreira, inicio fazendo um ponto baixo. Um ponto baixo, marcamos este primeiro ponto. E no próximo ponto, faço um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto da base. E vamos seguir desta forma. Fazendo um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Agora, as duas próximas carreiras aparecerão aqui na tela. Siga as informações. Agora, vamos colocar a alça para segurar a argola do chaveiro. Para isso, eu vou introduzir a minha agulha aqui no centro, dentro do anel mágico, de trás para frente. E vou levar este fio, estas duas sobras, aqui para trás. Aqui na parte de trás, nós vamos puxar bem este fiozinho do anel mágico. E depois, vamos dar alguns nós em cada uma das pontas com o fiozinho do anel mágico, tá? A sobrinha. De quantos nós você achar necessário. E você pode utilizar também um pouco de cola para este processo. Agora, seguiremos fazendo três carreiras de ponto sobre ponto. E depois, vamos fazer três carreiras de ponto. Para a próxima carreira, nós vamos fazer 15 pontos baixos. Eu vou marcar aqui o primeiro ponto. E vou conseguir fazendo 15 pontos baixos, ponto sobre ponto. E depois, vamos fazer 15 pontos baixos. No próximo ponto, aqui no próximo ponto, irei fazer um aumento. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um aumento. No próximo ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um aumento. Agora, vamos prosseguir fazendo 15 pontos baixos, ponto sobre ponto, até o marcador. Agora, pessoal, nós vamos fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Faço meu primeiro ponto, marco a alcinha de fora e prossigo fazendo duas carreiras de ponto sobre ponto. Para a próxima carreira, vamos iniciar fazendo um, dois, vou marcar aqui o meu primeiro ponto e vamos seguir fazendo 15 pontos baixos, sendo ponto sobre ponto. Finalizados os 15 pontos, vamos fazer agora uma diminuição, pegando as duas alças de fora dos pontos, fico com duas alças e finalizo. No próximo ponto, faço um ponto baixo e, novamente, pegando as duas alcinhas de fora dos pontos, faço uma diminuição. No ponto seguinte, faço um ponto baixo e, novamente, faço uma diminuição, pegando apenas as alças de fora dos pontos. Para prosseguir, vamos fazer 15 pontos baixos, sendo ponto sobre ponto, até o marcador. Essa parte aqui, mais elevada, que acabamos de fazer, é onde vai ficar o focinho do panda, tá? Dessa forma. Para a próxima carreira, vou iniciar fazendo um ponto baixo, dois, três, vamos marcar aqui o primeiro ponto e, na sequência, vamos fazer uma diminuição. E vamos seguir, desta forma, fazendo três pontos baixos. Uma diminuição. Por toda a volta. Para a próxima carreira, nós vamos fazer dois pontos baixos. Marco o primeiro ponto. Na sequência, faço uma diminuição. E vamos seguir, desta forma, fazendo dois pontos, uma diminuição por toda a volta. Agora, é só seguir as instruções que estão aqui na tela. E eu volto com vocês para fazer o fechamento da peça. Não esqueça de colocar o enchimento. Agora, para fazer o anel mágico invertido, eu vou utilizar a agulha de tapeceiro e vou passar só na alcinha de fora dos pontos, fazendo este movimento. Sempre de fora para dentro e de dentro para fora, em todas as alças. E aí E aí E aí E aí E aí Agora nós vamos fazer a orelhinha, você pode fazer da cor que você preferir, tá? Aqui eu vou fazer na cor rosa, para você poder ver melhor. Comece deixando uma sobra de fio e faça o anel mágico. Agora vamos fazer quatro pontos baixos aqui dentro do anel e na sequência fechá-lo, deixando uma sobra de fio para aplicação na peça. Faça duas peças iguais. Para bordar o rosto, eu utilizei aqui um pedacinho aqui do fio, é só você fazer dessa forma aqui, ó, que você vai encontrar uma parte do fio bem pequena, tá? São vários fiozinhos aqui. Então, eu coloquei numa agulha de costura e aqui eu vou demonstrar como fazer o rostinho. Mas você pode bordar da forma que você já estiver habituado, tá bom? Então, eu começo introduzindo a agulha bem aqui no centro, naquela carreira que a gente fez os aumentos. Eu pego dois pontos para a gente começar fazendo o narizinho, tá? O focinho do panda. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Agora, nós vamos saltar aqui dois pontinhos do lado, introduz a agulha e saio aqui na mesma linha do nariz, tá? Saltando dois pontinhos e nós vamos fazer os olhinhos. Então, eu trago todo o meu fio e aqui no ponto de baixo eu salto, ó, e faço uma linha dessa forma aqui, pegando o pezinho do outro ponto. Da mesma forma, faço aqui do outro lado. Da mesma forma, faço aqui do outro lado. Da mesma forma, faço aqui do outro lado. Agora, a gente vai fazer o tracinho do narizinho e também a boquinha. Então, eu venho aqui bem no centro da parte de baixo do nariz, começo lá de baixo da peça, tá? Desço aqui uma carreirinha e agora um pontinho aqui pro lado, eu saio com a minha agulha, retorno pro mesmo ponto aqui. E repito do outro lado, salto um pontinho e faço um tracinho aqui na diagonal, fazendo um V invertido. E vai ficar mais ou menos dessa forma, aqui embaixo eu costumo arrematar o fio assim. E faço o blush aqui bem no finalzinho do olho, pegando um pontinho aqui do ladinho, tá? E finalizo o bordado. E finalizo o bordado. Para isso, nós vamos colocar uma das sobrinhas numa agulha de tapeceiro. E vou pular aqui no início, três carreirinhas, ó. Uma, duas, três. Aqui entre a terceira e a quarta, na mesma direção aqui da nossa argola, eu vou passar o fio lá para trás. E nós vamos costurar, passando a agulha agora na orelhinha. E depois, na próxima carreira, introduzo lá na peça. E passo o fio lá para trás. Agora, coloco na outra sobrinha e faço o mesmo processo. E passo o fio lá para trás. Aqui do outro lado, pessoal, eu vou colocar também na agulha de tapeceiro. E aqui eu vou contar cinco carreirinhas. Entre a quinta e a sexta, eu vou introduzir a minha agulha. E vou fazer o mesmo procedimento, passando pela orelhinha e depois aqui na peça. E depois, vou repetir aqui com outro fio, a mesma coisa que eu fiz lá na primeira, tá? E aqui em cima, é importante que também fiquem três carreirinhas. Agora, é só arrematar os fios. Pronto, pessoal, chaveirinho finalizado. Espero que você tenha gostado do passo a passo de hoje. Já se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita ainda. Tô te esperando no próximo vídeo. Um abraço. Tchau! Tchau!